Oi, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa e nesse canal você aprende a fazer as suas roupas do zero. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns materiais pra costura, materiais diferentes, algumas coisas bem inusitadas pra mim, que eu vim mostrar pra vocês. E chegou lá do Mundo Premier, uma loja onde você encontra tudo de materiais pra modelagem, costura e artesanato. Ah, lembrando que, obviamente, se você entrar lá no site e usar o cupom DAISYCOSTA, você vai ter desconto na sua primeira compra. Vamos pra mesa então, gente, que eu tô curiosa, porque ó, eu não abri ainda. Ó, o primeiro item que eu vou abrir aqui junto com vocês é essa caixinha aqui de giz panda. É um giz mágico, gente, um pozinho mágico que ele some com o calor. Então, vamos ver como é que é dentro. Vocês vão ver aí no detalhe como que é. Olha! Gente, que bonitinho. Tem cheirinho de giz de cera de escola. Olha quantos vêm. Vamos testar? Música Essa aqui é a versão caneta do giz. Então, é a caneta mágica que também apaga com ferro. Super prático. O bom é que eu tô com a caneta na cor preta, né, pra tecidos claros. E o giz panda na cor clarinha pra tecidos escuros. É muito importante vocês terem aí esses materiais específicos pra riscar tecido, porque se você usar, principalmente, caneta esferográfica, quando você fizer a primeira lavagem, essa tinta, ela vai espalhar e vai deixar a sua roupa manchada. Então, é muito importante que você use materiais que sejam pra riscar tecido, tá bom? Agora, eu quero mostrar pra vocês esse item aqui. É um passador-puxador flexível de cordões e elásticos. Olha aqui, ó. Então, é sempre importante a gente ter algum material, algum tecílio desse, pra ajudar a fazer passagem de cordões e de elásticos. Eu consigo passar em capu, em cintura de qualquer peça, pra poder passar elástico ou cordão. Então, sendo flexível assim, é muito mais prático, ó. Essa aqui é uma régua gabarito pra fazer a marcação de margens e cantinhos. Então, aqui eu tenho margem de costura aqui pra marcar de 1,5 cm, de 3 cm, de 4 cm e de 2 cm. Então, eu vou mostrar pra vocês como usar essa réguinha aqui de marcação de margens no seu molde ou direto no seu tecido, pra você deixar a sua peça com a margem de costura bem certinha. Bora lá! Então, ó, essa régua aqui funciona da seguinte forma. Como vocês estão vendo, aqui a gente tem várias marcações de borda, né, de medidas. Então, aqui eu tenho uma medida de 5 cm, de 4, de 2, 3, 1,5 e 1 cm. Então, aqui já é um gabarito pra você acrescentar a sua margem de costura. Eu tenho aqui o exemplo de um molde, né? Então, vamos dizer que aqui na lateral, eu queira acrescentar 1 cm de margem de costura. Então, 1 cm tá aqui, né, nessa altura aqui. Eu vou apoiar o meu molde aqui pra poder eu ter essa margem aqui pra fora. Então, ó, dessa forma aqui, eu consigo acrescentar margem de 1 cm em todo o meu molde. Agora, se eu quiser colocar 2 cm, então, 2 cm eu tenho aqui, ó, 2. Então, eu vou apoiar aqui e marco 2 aqui, ó. Tá vendo, ó, dá pra ver que tem, ó, 1, exatamente 1 cm a mais também. Aí, vamos dizer que eu queira 3, tá aqui o 3 cm. Você encontra onde tá a medida que você quer e apoia na parte retinha, né, o seu molde. Que aí você consegue vir, ó, daqui pra cá, ó, tem o 3. E assim vai, né? Então, essa régua aqui é muito útil, tanto pra artesanato, quanto pra projetos de modelagem de roupa. Agora, gente, eu tenho aqui alguns calcadores super diferentes que eu nunca tinha utilizado. Eu vou mostrar pra vocês. E eu vou fazer o review deles e também mostrar como que utiliza lá no meu Instagram. Então, não deixa de me seguir lá no meu Instagram e também seguir o Mundo Premier, tá bom? E tem, eu vou deixar pro final o item mais interessante que eu achei dessa lista. Aqui eu tenho um cortador, arrematador, linha pra máquina doméstica. Então, pra que você não fique toda hora pegando a tesourinha pra cortar. Se a sua faquinha da máquina doméstica já estiver falhando, esse aqui é um ótimo... Essa aqui é uma ótima saída pra você. Vai lá no meu Instagram que eu vou mostrar pra vocês direitinho como que usar cada um desses calcadores. Esse aqui é interessantíssimo, gente. Esse aqui é a unha do calcador, pezinho do ponto cadeia pra galoneira. Então, olha só que interessante o tamanhinho desse dentinho, né? Não é nenhum calcador, é um auxiliar pra galoneira. E eu vou mostrar pra vocês como usar lá no meu Instagram. Esse aqui, próximo da lista, é esse aqui, ó. O calcador pra pregar elástico com tensor pra reta industrial. Então, é aquele calcador que você vai colocar o elástico e não vai precisar se preocupar em fazer a tensão do elástico manualmente. Assim você garante, né, que a peça fique toda harmoniosa, com a mesma tensão em todas as partes e te dá uma precisão muito maior. Eu tô curiosa e já querendo testar todos eles. E esse aqui, também gostei muito dele. O próximo é esse aqui, ó. É o calcador pra fazer tranças em máquina doméstica. Como será que faz tranças em máquina doméstica, gente? A gente vai ver isso direitinho. E pra fechar, se você tá achando que só vai encontrar itens de costura, você está enganado, enganada. Porque você também vai conseguir as suas réguas de modelagem. Então, aqui, olha o que que chegou. A curva de alfaiate, muito usada na modelagem. O esquadro, a principal régua. Aqui eu tenho essa réguinha aqui, olha, que a gente pode usar pra vários modelos, tanto adulto quanto infantil. Então, a gente pode fazer curvinha de decote, gancho, cavas, enfim. Vários tipos de recortes também pra nos auxiliar. E eu gostei muito dessa aqui, que eu nunca usei. E eu já quero testar essa régua também, pra ganchos, cavas e decotes. Então, kit de réguas pra modelagem da Premier. Agora, o item mais interessante, que eu tô curiosíssima pra testar, é essa régua flexível, gente. Olha, essa régua pra você fazer as suas curvas. Vamos testar algumas possibilidades dessa régua lá no meu Instagram. Eu vou abrir aqui. Pensa em você marcar um gancho direto no corpo, uma cava. Você fazer o contorno da sua cabeça de manga e passar pro papel o contorno. Eu tô muito, muito curiosa e ansiosa pra poder fazer a medida, pra poder fazer algum molde, algum teste com essa régua. Ela vem com as medidas aqui, ó. Você vai ver no detalhe que tem as medidas que você pode pegar o contorno certinho com a medida, né? E, gente, vamos ver aqui, ó. Uma cava, pegar o contorno da cava, do gancho, da cintura. Tô curiosíssima, porque ela é bem flexível, então você consegue fazer qualquer formato de curva, colocar em cima do papel e pegar o contorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, conta pra mim qual desses itens você mais tá curiosa Pra saber como utilizar E pra usar o meu cupom de desconto nas suas comprinhas do Mundo Premier Você vai acessar o perfil do Instagram e o link que tá na bio Quando abrir você pode entrar em contato pelo WhatsApp Dar uma olhada no canal do YouTube Ou acessar ali a primeira opção do site Aqui você pode navegar nos itens mais procurados ali da página inicial Ou você pode vir aqui na busca, na lupa E pesquisar exatamente o que você quer Digamos que você quer ali calcadores Então você pesquisa o item que você quer Que vai vir todas as opções do site Ou você vem aqui no canto superior esquerdo nesses tracinhos aqui E procura pelo tema Todos os itens que eu escolhi estão aqui na categoria Costura Então, olha, tem muitas opções de cada categoria Você pode ficar ali navegando, escolhendo Então vocês podem ver, gente É tudo muito baratinho Então preço muito acessível E itens que são muito úteis Pra finalizar a sua compra Você abre o seu carrinho no canto superior direito da tela E clica em Avançar Aí vai abrir o campo pra você fazer o seu cadastro E colocar todas as suas informações O CEP de entrega e tudo mais Aqui tem o resumo da sua compra E ali, você pagando pelo Pix Você tem 20% de desconto Na primeira opção, ali em cima Olha, insira o seu cupom Você vai colocar Daisy Costa E validar o seu cupom E aí você tem ali o desconto aplicado Escolhe a sua forma de pagamento E é só desfrutar das suas peças Dos seus itens de costura novinhos Chegando na sua casa E deixa aqui nos comentários pra mim Quais desses itens te chamam mais atenção Música 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 Música